A primeira aula da retomada do projeto Educando para o Trânsito aconteceu na Casa São Francisco, uma instituição que assiste a crianças e adolescentes. O projeto tem o objetivo de realizar ações de prevenção no trânsito. Esse projeto é de extrema importância, tanto para as crianças quanto para os jovens, também para os adultos, que o objetivo é atingir a faixa etária com o maior número de pessoas. A Secretaria de Educação já aprovou o projeto e a gente vai estar atendendo toda semana, semanalmente, não só nas escolas de ensino fundamental, a gente quer também ir nas escolas de ensino médio e também desenvolver em empresas. O projeto aborda temas como o uso do cinto de segurança, lei seca, funções do agente de trânsito, direção defensiva, fatores causadores de acidentes e prevenção. Vai tratar com as crianças, pedestre, especificação o que é o pedestre, ciclista, atravessar na faixa de trânsito, os cuidados que devem ser tomados, um pouquinho de meio ambiente também. Então são vários os temas que vão ser abordados nas escolas, mais para a formação mesmo do cidadão no trânsito. Os alunos da Casa São Francisco assistiram a uma palestra e em seguida a aulas instrutivas nas vias públicas. Eles aprenderam a importância da sinalização horizontal. As crianças têm uma facilidade melhor de entender, de compreender a realidade brincando. Então o jogo Atran, que é um jogo que já foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança, ele já foi implementado há algum tempo. Ele trata das regras de trânsito, de convivência no trânsito, e as crianças gostam muito e aprendem brincando. As crianças da instituição gostaram dos novos ensinamentos e hoje sabem da responsabilidade que eles devem ter no transitor. Eu estou achando ótimo, porque nós estamos aprendendo que na faixa de pedreço, nós temos que, quando o carro está passando, nós temos que parar. Aí o que nós quer passar, o computador tem que parar. Ou se ele não parar, nós temos que esperar. É muito importante para as pessoas que vão andar no trânsito, para as pessoas, crianças, e que tem que obedecer aos trânsitos. Se você passar na faixa de pedreço, não está passando o carro, você pode se ferir e pode se machucar muito. Para a responsável pelo desenvolvimento do projeto, com o aumento da frota de veículos nas cidades, é indispensável pensar que as crianças serão disseminadoras de boas regras, para pedestres e motoristas no futuro. A educação do trânsito, ela tem esse objetivo mesmo, porque ela vem para complementar a legislação e a fiscalização. A educação do trânsito, ela tem que parar.